Olá, Isaac e Travês! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, agora são três horas da tarde, num sábado. Tô me arrumando aqui, a gente vai pra cidade, vamos fazer compra. E ontem começou aqui na minha cidade, né, um decreto no Mato Grosso do Sul todo, que as lojas não podem ficar abertas, né? E aí, menina, onde você vai? Que as lojas não podem ficar abertas, assim, tem restrições e tudo mais. Vou mostrar pra vocês como é que tá a cidade, eu vou só no mercado mesmo fazer a compra do mês, que a gente tá precisando, eu fui só no comecinho do mês e não voltamos mais. E eu vou lá fazer a compra, aí só eu que vou entrar, eu já fui muitas vezes sozinha. Mas, Jesus amado, eu não gosto de dirigir, acho muito mais cansativo. Então, aí o Flávio e o Vinícius vão também, e eles vão ficar no carro me esperando, né? E aí vou mostrar lá pra vocês como que tá, eu também não sei se tá, né, tudo fechado. O que indica, algumas lojas estão abertas, mas a gente não pode entrar, atende ali da porta e tal, né? Você pede o que você quer, eles trazem ali, pra não ter aglomeração. A caixa tá bem arrumada. Ah, mas vai lá desligar. Liguei a caixa e eu vou lá desligar ela, então. A pessoa é muito corajosa, aí ela usa um pauzinho pra ligar e desligar. Ai, gente, eu tenho pavor de choque, ai, meu Deus do céu. E o negócio ali é 220? Ah, eu, hein? Bom, então é isso, vou acabar de ajeitar as coisas aqui. Peguei a caixa térmica pra colocar algumas garrafas de gelo. E vamos pra cidade. Pegar meus olhos, vou até dar uma limpada nele. Minha bolsa, pegar máscara. Ó, fiobala aqui a criatura. Gente, o Vinícius pediu pra eu filmar ele, porque ele sempre faz isso, ele pediu pra mim filmar. O que que você quer fazer? Ó, meu Deus. Gente, ele sempre traz uma flor pra mim. Obrigada, amor. Porque esse dia você já fala. É, eu te amo. Que romântico. Aí ele traz, eu coloco. Mesmo que é fedida. Cabelo. É, mesmo que é. Olha aqui, ó. Meu fedido, a gente deixa ela aqui por um tempo, depois diz que caiu, sumiu, né? Olha aqui, ó. Gente, a minha mãe não tem coragem de morrer. Ela é medosa. Acha que absurdo. Eu só finge que eu tenho medo. Para com isso, menina. Ela não finge, não. Ela tem medo, sim. É igual a mãe dela. Vem aqui, seu mentira. Vem aqui. Peguei álcool, eu carrego um pequenininho na minha bolsa, carrego esse, ó. Eu gosto de colocar assim, nesse esborrifador, que aí eu borrifo tudo, sabe? Sapato quando entra no carro, alguma coisa que eu compro de alguma loja, eu já vou espirrando nas nossas mãos, né? Na roupa. A louca do álcool. Então, eu já sei que eu gosto de levar assim, que eu acho que o spray é bem mais fácil, né? A gente pode espirrar mais fácil nas coisas, né? Então, se vamos encarar esse sol, ó. Quente. Abrindo essas porteiras, calor. Mas vamos que vamos. Bom, chegamos aqui na cidade, ó. Aqui vivia cheio de pessoas. Olha. Aparentemente, tá daquele esquema mesmo, ó. Tá tudo sem ninguém. As lojas estão abertas, mas acredito que eu não possa entrar, ó. Gente mesmo circulando na rua à toa, não tem não, viu? Bom, tá realmente assim, gente. Tudo fechado, assim, né? A gente não entra, pede o que quer pro lado de fora. Eu fui em duas lojas ali rapidinho. E tá desse jeito. Agora eu vou no mercado, mas não vou gravar nada lá pra vocês, tá? Que eu tô com pressa. E vou fazer a compra, só vou entrar eu. E aí depois a gente volta a se falar, tá? Gente, estão indo embora agora. Já começou a escurecer. Eu demorei umas duas horas. É a lua. Vamos ver, cadê? Olha lá. Que é a bolona de queijo. Eu demorei umas duas horas, mais ou menos. Gente do céu, né? Você vai numa coisa, vai outra e... Ai, falta isso, falta aquilo. Risca na risca. Pode deitar. E aí... Pera aí. E aí você... Gente do céu, demora, né? Bom, então vamos embora, né? E pra ajudar a estrada está feia, gente. Passou umas carretas de calcário. E deixou cada valeta facão que a gente fala, né? Que é de fazenda, sabe? Menino, na hora que a gente veio, teve um pedaço lá que é no corredor, sabe? Aí não tem muito pra onde correr. Desviar, assim, o carro. Quase. Se o motorista é meio barbeiro. Tinha ficado. Mas aí vamos ver como é que vai ser agora. Qualquer notícia darei a vocês. Se ficamos atolados ou não. Estamos chegando no pedaço mais ruim. Vamos ver. Gente, é ali, ó. Tem muita areia. Acerca. Não dá pra... Sabe, assim, o... Do lado é meio, assim, bem virado, sabe? Não dá muito pro carro passar. E o carro tá pesado. Vamos ver. Tem uma pá aqui, qualquer coisa? Ai, Jesus, que a gente passe. Ai, ai, Jesus, falta pouco. Ai, vai. Ai, meu carrinho. Meu motorista. Ele passa. Passamos. Nossa, Jesus. Desliguei o flash aqui, senão você não ia me enxugar. Nossa, gente. Ainda bem que a gente passou. Passamos, graças a Deus. Pegou embaixo no carro. Tchau. Vai, vai, vai. Mas foi. Foi a sua dinheirinha. Né, né. Quanto que pode ir. Mostra, fala. Ó, gente. O que eu ganhei? Um trator com carretinha. Minha mãe que comprou. Não, ele, gente. É só trator. O negócio dele é trator. Aqui, ó. Carretinha. O que você vai carregar aí? Terra. Terra? Minha plantinha. Olha o escuro. Abri a porteira no escuro. Eu tenho uma prima que é muito corajosa. Ela vem facinho. Bom, bom. Chegamos. Agora vamos descarregar as coisas. E aí amanhã eu mostro pra vocês a baguncinha que fica. A realidade. Dia depois da compra. Bom, ó. Essa situação. Essas coisas. Eu passo álcool tudo aqui na sacolinha e tudo pra trazer pra dentro. Depois eu tiro as coisas, né, que dá pra lavar. Gente, eu tava numa vontade de comer essa torta, ó. Acho que já tinha uns dois meses que eu tinha visto esse bolo lá, esse troço. Perei, nossa, tinha uma cereja aqui em cima, né, bem bonito. Bem que fala, né. Quem vê cara não vê coração. Não é boa não. Seca, não gostei. Aí aqui tá os danones, né, umas manteiga, umas coisas que eu já passei na água com que boa. Aí eu vou passar esses aqui. São peitos de frango, que eu gosto de comprar. E eu vou passar aqui na água com que boa também. O que der pra eu passar, eu passo aqui. Aí eu vou, né, as verduras, as coisas ali. O resto, minha gente, que não estraga, vai ficar pra amanhã. Por que estou só o pó da gaita e eu não vou ficar arrumando casa de noite, né? Tem uma amiga aí que ela fala, ela arruma. Porque ela fala, nossa, pensou se eu morro? A casa... Ai, minha casa vai ficar bagunçada. Ai, eu também pensava assim. Não penso mais não. Ai, ó. Vocês veem vídeo aí da internet, quem vem na minha casa, né, sabe. Vocês espalham a boa fama por mim. Ah, não, gente, não dá. Estou muito cansada, você está doido. Vou ajeitar aqui o que estraga. Vou guardar o que não. É pra amanhã. Ó, eu gosto de separar, sabe. Eu compro o presunto e mussarela e eu gosto de tirar. Ó, eu coloco tudo nesses saquinhos de embalagem, ó. Eu prefiro do que guardar na bandejinha, sabe. Ó, aí eu ponho uma porção que eu quero. E aí um pouco eu deixo pra gente usar, né, comer esses dias e o resto eu tenho que congelar. Então aí eu vou ir congelo e vou usando, ó. Fica bem guardadinho. Bom dia. Meu Deus. Sei nem falar como é que eu acordei. Parece que eu fui atropelada. Ai, vou mostrar aqui. Não arrumei nada. Vou mostrar bagunça pra vocês que tá. Tá bom? Ai, Jesus amado. A gente tá muito cansada. Lavei um pouco as verduras, umas coisas que eu guardei, mas ainda tem bastante coisa pra fazer. E agora eu vou dar uma organizada aqui na casa. Vou mostrar pra vocês. Então, começando pela cozinha, ó. Tem batata aqui. Tem uma louça do café. Lavei essas verduras aqui. Tem a louça de ontem pra guardar. Olha. Biscoito que o Vinícius já acordou comendo. A torta maravilhosa está aqui porque, né? Não dá pra comer. Vou dar pra os cachorros. Ali tem uma bagunça aqui também, ó. Eu tenho guardado biscoito. A sala, mesmo esquema. Até minha bolsa ficou ali. Tem roupa ali. Ó. Meu quarto pra arrumar. O quarto do Vinícius. Né? Aqui é só as camas organizar. Já fica até arrumado, mas... Meu Deus do céu. Cor de perna por, né? Incrível. Por que que bagunça tanto? Por quê? Por quê? Não deveria ser assim. A gente tinha que limpar... Ficar limpo pelo menos três dias. Tava bom já, né? Mas, enfim. Vou arrumar a bagunça aqui. Bora lá trabalhar. Vamos comigo? Aqui eu comprei... Duas calças... De serviço pro Flávio. E comprei... Uma botina pra mim. Que eu uso um tênis velho. Mas aí entra muita terra na unha. Meu Deus do céu. Não vem se limpar. Aí resolvi comprar uma botina. Apa que ele vai fazer? Faço. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto